O presidente colombiano Juan Manuel Santos se encontrou no domingo com negociadores do processo de paz com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. A reunião foi realizada em Cartagena. As Farc deram início a um cessar-fogo unilateral em dezembro. O processo de paz entre a guerrilha e o governo está em andamento desde o fim de 2012. Os diálogos em Havana transcorrem sem uma trégua bilateral, porque Juan Manuel Santos argumenta que os combatentes poderiam usar a medida para se fortalecer militarmente. Em meio século, o conflito armado já deixou cerca de 220 mil mortos e 5 milhões e 300 mil deslocados.